E aí, família? Tudo verde com vocês, gente? Bom, o Palmeiras acabou de postar uma nota urgente. Eu tenho informações aqui importantes pra compartilhar com vocês. Queria pedir o apoio nesse vídeo, gente, deixando o like, porque o YouTube só entrega o meu vídeo quando ele quer. Então, por favor, gente, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também, pra você não perder nenhum conteúdo aqui do Verdão, belezinha? Gente, eu quero começar falando sobre o ultimato que a Puma deu no Palmeiras. Ontem eu trouxe aqui pra vocês uma informação que uma empresa italiana estaria também interessada em fornecer produtos esportivos ao Palmeiras. Também tinha ali a Adidas na briga. E aí, sai hoje a informação, inclusive apurada pelo nosso palestra, de que a Puma teria oferecido 25% a mais do valor que paga o Palmeiras por três anos, tá? Ó, o nosso palestra soube que a Puma paga cerca de 40 milhões por ano entre dinheiro e produtos. Com a Crescimo, o valor anual passaria a ser de 50 milhões, tá? E o Palmeiras precisa decidir se vai continuar com a Puma, se vai pra Adidas ou se vai procurar um outro fornecedor de produtos esportivos. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês continuariam com a Puma ou vocês mudariam aí, tentariam algo novo? Já que o clima entre o Palmeiras e a Puma também não está dos melhores, né? Justamente com o torcedor que tá reclamando também por conta das últimas camisas, soltando muito o logo próprio da Puma soltando. Então é complicado você pagar 500 reais numa camisa e você ter esse prejuízo, né? Enfim, deixo a opinião de vocês aí sobre isso. Gente, antes de prosseguir aqui o vídeo falando da nota do Palmeiras, que foi pesadíssima, vou deixar um recadinho da Golden Brasil aí pra vocês. Atenção, torcedor do Palmeiras, quer ser sócio de uma mina de ouro do início? Gente, a Golden Brasil abriu 50 cotas de sociedade pra quem quiser lucrar com o mercado de minério, tá? Contrato assinado em cartório, saque mensais, garantias imediatas e você ganha os lucros em cima do faturamento, tá? Então chama agora mesmo o pessoal aí da Golden Brasil, uma empresa que eu confio, já ajudou muitas pessoas financeiramente. Eu tenho certeza que vai ajudar você também. Contato tá aparecendo aqui na tela e eu também vou deixar na descrição do vídeo. Inclusive hoje eu vou fazer uma live com eles lá no canal da Golden, queria contar com o torcedor do Palmeiras lá pra entender um pouquinho mais aí desse mercado de minérios. 8h15 da noite, tá? Eu vou colocar o link também da live aqui embaixo na descrição, fechou? Bom, gente, o Palmeiras acaba de postar uma nota bem pesada, inclusive eu não vou ler ela inteira pra vocês, só falar aqui os principais pontos, vou deixar a nota aqui pra quem quiser ler a nota inteira aí. Belezinha? O Palmeiras começa falando o seguinte, É lastimável que tenhamos de nos manifestar novamente contra declarações levianas e de cunho xenófobo, endereçadas ao técnico Abel Ferreira. Dessa maneira, repudiamos veementemente as afirmações irresponsáveis e preconceituosas feitas pelo ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, cuja conduta foi incompatível com a importância do cargo que outrora ocupa, bem como o do momento de extrema violência que vivemos no futebol e no mundo. Palavras agressivas e insensatas não ajudam a melhorar o nosso futebol e a nossa sociedade, pelo contrário, servem somente para potencializar a intolerância que todos juntos precisamos combater com a máxima urgência. Pra quem não tá entendendo nada, gente, o ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, ele foi num podcast chamado Tomando Uma Com Três Pontinhos e falou algumas coisas pesadas sobre o Abel. Ele começa falando assim, Aí vem um português aqui e manda no árbitro. Agride o jogador de São Paulo, ofende o árbitro, caga na cabeça da federação e da CBF e todo mundo baba ovo pra ele. Ele é competente, mas calma, aqui tem uma cultura, tem futebol, os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros também. Se o senhor Abel pode fazer isso, os outros também podem. Esse cara pensa que é o que aqui? Ele apita jogo, fala mal da federação, se você não gosta de como é aqui, vai embora, vai treinar o Almeria. Ele ataca a imprensa, agride nas coletivas, é desrespeitoso com o jornalista e ninguém fala nada, está tudo bem. O que ele fez com o Caleri? Ninguém falou nada, estamos aqui sem lei, sem ordem, sem organização. Cada um faz o que quer, uma série de amadores cuidando de futebol. Salve-se quem puder. Justamente, você disse tudo. Estamos aqui sem lei, sem ordem. Até porque se existisse isso, o Corinthians, nesse momento, teria deixado de existir. Teria fechado as portas, teria colocado um cartaz bem grande na porta do estádio que vocês fecharam por falência, tá? Porque se fosse um país sério, o Corinthians hoje não estava contratando, não estava disputando nenhum campeonato que está disputando aqui no Brasil. É, a lei realmente aqui não funciona. Mas sabe por que você gosta de falar do Abel? Vocês gostam de falar do Abel, né? Principalmente o rival, o corintiano, né? Aquele que está passando por um momento de turbulência. É justamente para tirar o foco do momento do Corinthians. O Corinthians que não ganha nada nos últimos anos e provavelmente vai até ser eliminado na fase de grupos de um campeonato paulista. Então, para amenizar a vergonha que vocês estão passando aí nos últimos anos, o foco é a Abel, né? É falar do Abel. Mas sabe o que eu acho incoerente? Que eu tenho certeza, senhor ex-presidente do Corinthians, que você ia amar ter um técnico que lutasse pelo Corinthians, assim como a Abel Ferreira faz pelo Palmeiras. Porque tudo que o Abel Ferreira tenta dar de opinião, de ideia ali numa coletiva, é justamente para melhorar o futebol brasileiro. Quando ele fala de calendário, ele reclama. Ele não está só falando pelo Palmeiras, ele está falando por vocês também, tá bom? Mas é isso, gente. Tem um nome específico para o que o Mário Gobi falou. Sabe qual é o nome específico? Inveja. Porque se o Abel Ferreira não estivesse ganhando títulos pelo Palmeiras, não estivesse incomodando o Corinthians, obviamente essa fala aqui não teria sido dita por ele. O Abel seria um significante para o ex-presidente do Corinthians. Mas como o Abel Ferreira representa muito bem o Palmeiras, a gente já ganhou tantos títulos com o Abel Ferreira, né? Bate na porta lá, aquela invejinha, bate assim, fala, opa, deixa eu entrar, né, Mário Gobi? Então a gente sabe que o que você está fazendo é para tirar o foco do momento horroroso que vive o Corinthians. Mas aqui o torcedor do Palmeiras, eu pelo menos, estarei aqui defendendo o Abel, porque só o torcedor do Palmeiras pode falar do Abel Ferreira. E quando a gente fala ainda, a gente trata o Abel com carinho, a gente fala dos erros do Abel Ferreira. A gente não vai usar um termo xenófobo para se referir ao Abel Ferreira ou a qualquer outro profissional, jamais, jamais. Inclusive, que ironia, né, o senhor Mário Gobi? Nos últimos anos, o próprio Abel Ferreira vem sendo usado como referência, né, para técnicos portugueses virem atuar aqui no Brasil. Me conte rapidinho aqui, como é o nome e aonde, da onde é o técnico do Corinthians desse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Nossa! Nossa! Então, né? Incoerência, né? Incoerência! Deixa a opinião de vocês, gente, sobre o que o Mário Gobi falou e se vocês concordam comigo que tem ali um tom de inveja. Porque falar desse jeito, do jeito que ele falou aqui, citou o Abel Ferreira, com certeza não tem outro termo para usar. E se eu fosse o Palmeiras, sabe o que eu fazia? Meti um processo lindo, lindo! É isso aí, Abel! Começa a fazer isso, né? Teve ali, teve um comentário e foi xenofóbico com você? Vai lá, Abel! Processa até aprenderem como é que se trata um ser humano e, quem sabe, mudem o discurso, né não? Tamo junto, vou ficando por aqui, quero saber sua opinião. Até mais! Avante, palestra! Música